Olá, eu sou a Lu e hoje é o primeiro dia da semana natalina 2023. O versículo que nós vamos ler está em João capítulo 3 versículo 16 que diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Ou no link na descrição do vídeo Olha, esse desenho tem 38 centímetros assim e 24 assim Então são 2 a 4 ou 1 a 3 Nós vamos começar aqui pelo céu, essa parte ali E eu vou usar um pituar Você pode usar um pincel grande, não tem problema Eu vou usar um pouco de diluente aqui no pratinho Agora com o pituar hidratado, quer dizer, eu já molhei o pituar e sequei Eu vou pegar um pouco de cinza Ó, com diluente E vou começar aqui fazendo o céu Essa parte aqui, ó, entre as duas casinhas Você viu que eu comecei aqui E eu vou subindo Eu vou descendo Eu pego mais um pouquinho aqui nessa parte onde está bem diluidinho E vou fazer um fundo aqui, ó Do lado da casinha Vou passar pela folha E venho até aqui embaixo onde tem estas frutinhas aqui Olha como já saiu quase toda a tinta do pincel E como aqui já está bem clarinho Mais um pouquinho Essa parte aqui, ó Eu vou deixar bem parelho Sumindo E agora para o outro lado Aqui também Eu vou deixar um pouquinho mais forte Em cima da casinha Do lado do telhado Eu vou limpando o pincel Aqui para fora O risco sobe ali A folha Vou pegar mais um pouquinho Mas agora não ali Aqui, ó Só um tiquinho Para passar para o outro lado da folha Que eu já vou deixar o fundo ali Pronto Não vou circular o desenho É só aqui, ó Nesse espaço Um pouquinho mais Vou até pegar um pouquinho mais de cinza aqui Eu já vou fazer toda a volta Em todos os cantinhos Mas assim, ó Cinza com o diluente Pode ser o clareador também Aqui, ó Entre a flor e as bolinhas vermelhas Não vou crescer em volta da folha Vai ficar aqui nessa entranha Daí mais um pouquinho Aqui, ó Também Não estou circulando a folha Nunca faça isso Para deixar aquela linha ali Tem que terminar assim, ó Aqui temos um cantinho escuro também Aqui um pouquinho Aqui temos um fundo Um triângulo aqui Ó Só vou deixar Aqui também Aqui faltou um risquinho Essa folha Ela vai vir até aqui Bom, depois a gente pode até deixar escurão ali Aqui embaixo Fiquei aqui na beirinha Esse meu pano já tem acabamento Cantinho Aqui temos outro canto Que tem que ficar mais escurinho Pode vir até por aqui Porque aqui já vem a casa Aí já se perde ali o escuro Ó, cheguei aqui do outro lado Limpo o meu pincel Para fora Agora eu vou pegar uma Uma pincelada de azul caribe E com esse azul caribe Um pouquinho do diluente também Eu vou começar aqui Se lembra? Bem em cima aqui da casa Que a gente deixou duas manchas maiores Eu vou fazer assim, ó Eu vou subir e descer Olha o que que está aparecendo Aparecendo um arbusto Lá atrás Mas eu saio daqui De cima do cinza Só a ponta Vai ficar assim mais azulado E bem perdido Bem longe Vou pôr mais um pouquinho De diluente aqui Porque eu preciso chegar lá Do outro lado Com esse azul Se você preencher muito E perceber que está ficando Muito azul Você pode pegar um pouquinho Mais do cinza Aqui eu tenho A dobra do tecido Vou alisar aqui Para colar bem na tábua Aqui, ó Já venho sumindo Mais aqui Nesse espaço Aqui, ó Bem em cima Aqui pertinho da chaminé Eu vou subir um pouquinho maior Peguei um pouquinho de cinza junto Cuidado para não deixar aparelho Todos do mesmo tamanho Aqui eu tenho um bem grandinho Dei um menor Dei um outro maiorzinho E aqui atrás da folha Também já vai sumindo E agora eu já vou pegar o branco Eu nem lavei o meu pincel Estou pegando o branco aqui, ó Direto da tampinha Não vou nem tirar ali E eu vou começar Por esse espaço aqui, ó Eu vou imaginar pinheiros Ó Tá? Então esse seria aquele lá do fundo Eu vou começar por ele Que na verdade eu quero mesmo Que ele suma um pouco Aqui tem mais um Aqui mais uma pontinha Esse eu vou deixar na frente Aqui mais um Olha como a tinta já tá Meio que sendo absorvida Pela tinta de baixo É isso que eu quero Que ele vá sumindo Aí Agora eu vou pegar um pouquinho mais E eu vou fazer esse pinheiro aqui Passar, ó Por cima deste Você viu que eu fiz pontinhas? Pro lado de cá Vou fazer a mesma coisa Eu carrego um pouquinho mais Eu vou e volto Vou e volto Vou e volto Agora aqui pelo meio Eu faço algumas manchinhas Eu já fiz um vídeo No Natal anterior Como Como fazer esses pinheirinhos Eu fiz bastante pinheirinhos E mostrei Como montar Mas, enfim Aqui tô mostrando de novo Agora eu vou colocar aqui Outro Você viu que tem ainda uma pontinha Aqui sumindo Por um branquinho ali Vou fazer outro pinheirinho aqui Ó O movimento é esse Vai e vem Vai e vem Vai e vem Vai e vem Então Fui Voltei Fui Voltei Do lado de cá Fui Voltei Fui Voltei E mais uma pontinha aqui E umas pinceladas no meio Olha aí Temos um pinheiro Aqui Acho que aqui ficou Meio paradinho Então vou pôr mais umzinho Aqui assim Aí O fundo ficou meio confuso Provavelmente Depois que secar Vai absorver um pouco Porque eu usei bastante diluente Então Vai ser preciso Bater mais um pouquinho Do branco Principalmente Nesses dois da frente Mas esses outros aqui Já estão prontos Agora nós vamos fazer a casa Agora nós vamos fazer a parede da casinha E eu vou colocar novamente um pouquinho de diluente aqui Curitiba hoje está pegando fogo Está muito quente Então Por isso que eu estou usando o diluente Eu vou trocar de pincel também Vou pegar um pincel número 8 Uma seda mais comprida Eu vou usar O cinza Um pouquinho de diluente nele E eu vou fazer assim O cinza é a sombra Então Aqui nessa área Temos coisas na frente Está vendo Todos esses elementos Estão na frente da casa Eu tenho sombra Naquele pedaço Aqui a gente tem A esquina da casa Então Também vai ficar um pouco mais escuro Aí Aqui Está embaixo do telhado Também um pouco mais escuro E eu já vou colocando aqui E já vou fazendo assim Dando uma puxada Aqui Eu tenho A porta Que eu vou deixar assim Com o cinza Nesse lado também De sombra Você viu que aqui É a sombra do fundo Eu vou subir Um pouquinho Escurecendo aqui embaixo Para fazer a passagem E a gente não perceber Que a casa Em algum lugar Aqui ela termina Agora Aqui Atrás Das folhas Eu vou colocar Cinza também Aqui dentro Da janela Vou colocar Cinza também Do mesmo jeito Que eu coloquei Na porta Olha Eu coloquei Aqui Nesses dois lados E puxei Vou até puxar Um pouquinho Aqui Mas assim Bem pouquinho E aqui A gente tem O fundo Que eu vou realçar Só para Ter certeza De que a linha Está bem Realçada Ali Já vou fazer Esse lado também Da mesma forma Começa Começa aqui embaixo Onde está por trás Aqui Onde está por trás Da folha E da pétala Deixo mais escurinho Aqui Embaixo do telhado Já vou puxando Puxo só um fiozinho Aqui de sombra E um fiozinho aqui A sombra maior Está ali E a janela Também já faça A mesma coisa Tá Não lavei meu pincel Eu vou pegar o camurça Agora o camurça Eu vou diluir Aqui no Vou diluir aqui Um pouco E vou preencher O restante Do espaço E eu vou Entrando Com esse camurça Coloquei aqui No espaço branco E vou levando Ele Até o final Do cinza Coloco aqui No espaço Branco E vou empurrando Ele para cima Do cinza Aqui temos Uma área maior Então eu vou pegar Um pouco Mas Carreguei bastante O pincel Começo aqui E venho Preenchendo Mesma coisa Nesta Aqui Pronto Essa parte Agora eu vou usar O branco E o branco Vai ficar Aqui Coloquei Bem na linha Agora eu vou Subindo e descendo Com o pincel Isso vai dar Uma clareada Mas eu não vou deixar Assim Terminou ali Você viu o que? Só aqui Que ficou mais fortinho Aqui no meio Como o camurça Tá bem úmido Ele vai ficar Um pouco mais Eu não lavei o pincel O branco Vai ficar Assim Sujinho Mas vai ficar Manchadinho Embaixo E em cima Aqui o espaço É pequeno Mas dá pra fazer A mesma coisa Aqui também Tenho que continuar Um pouquinho Ainda Ó Já vou colocar Aqui Vou começar Bem no meio E venho Limpando O pincel Pra fora Olha Isso dá Uma boa Clareada Vou voltar Aqui agora Só pra empurrar Esse branco E aqui Pra tirar Essas pontas Mas deixa Assim Tá Riscadinho Depois a gente Pode voltar Dando uma clareada Eu vou preencher Todo o telhado Ah Ali eu tenho Ainda uma chaminé Eu tenho que fazer A sombra da chaminé Pra fazer a sombra Da chaminé Eu vou usar O cinza E o azul caribe Vou misturar Os dois Assim ó Vou ficar quase Com o cinza lunar E vou fazer Inclusive Tem que arrumar Aqui a perspectiva Ó A sombra Tá desse lado Então Eu vou colocar Uma sombra Aqui Aqui em cima Depois eu repito A mesma coisa Aqui Aqui em cima E agora Eu coloco Um pouquinho De sombra Aqui ó Lá em cima Eu vou deixar Tudo branquinho Ali É Tijolo Parede Não sei Mas vou manter O mesmo tom Mesmo tom Que eu coloquei Aqui na parede Da casa E um pouquinho Do branco Bom Não vou Lavar meu pincel E eu já vou Começar a colocar O branco No telhado Branco Telhado Vou começar Aqui de baixo Você viu Que o telhado Não tá ficando Branquinho Ele tá ficando Meio sujinho Porque eu tinha Camurça No pincel Ali Eu vou deixar Pra colocar Um pouco mais De azul Ó Branco Sujinho De camurça Agora eu vou Colocar aqui Nesse Vou começar Bem embaixo Aqui ó Branco Sujinho De camurça Inclusive Isso daqui Não precisa ficar Com essa linha Tão certinha Tá Mas como a gente Vai voltar Ainda Pra fazer Um acabamento Aqui Eu nem vou Trabalhar Isso agora E aqui Você viu Que eu não Trabalhei assim Com o branco Eu fiz assim Porque a sombra Da Da chaminé Tá nessa direção Ó Vou sujar O meu pincel Com branco No azul Caribe E vou terminar De preencher Aqui Mas assim ó É só o pincel Sujo Tá Não é pra Pôr azul Caribe Aqui Do mesmo jeito Que a gente Usou Pincel sujo Com camurça Pra encher Aqui embaixo Agora a gente Usa Com o azul Caribe Pra preencher Aqui em cima Vou preencher O restante Aqui E já volto Pra te mostrar Como que ficou Olha Já terminei Ali o telhado E já reforcei Todo o fundo Com um pouquinho Do sépia Bem pouquinho Deixei pra fazer Um pedacinho Aqui pra você ver Coloca Não tô nem Pegando O diluente Junto Coloca o sépia Ali E dou uma Limpadinha De pincel Isso em todos Os cantinhos Aqui a gente Já vai terminando Suave Você viu Que deu diferença Mas pouca Não é pra Colocar muito O sépia Aqui eu já fiz Coloca o sépia No cantinho E cresce o sépia Um pouquinho Pra cima Do cinza Eu fiz isso Em toda a volta Do trabalho Eu já tenho Aqui um pouco De cinza Então eu só vou Colocar esse Amarelo ouro Assim Aqui Vai um pouquinho Menos É só um Um pouquinho De luz Que tá aparecendo Lá dentro Da casa Agora eu vou Usar o meu Pincel zero E o sépia E já vou Fazer aqui Um acabamento Peguei bastante Tinta no pincel Inclusive ele tá Aberto ali Um pelinho E eu vou Fazer um contorno Mas é um contorno Mais grossinho Parte de cima Parte de baixo Aqui eu posso Até fazer Mais fininho Aqui dentro Assim Uma cruz A porta Do mesmo jeito Você viu Que ficou mais Grossinho A porta Eu vou deixar assim Aberta Aqui também A cruz No meio Agora eu vou Mostrar pra você Como eu fiz Como eu vou Fazer os cabinhos Olha Pincel zero E não é Fininho E nem é Uma linhazinha Muito Certinha E contínua Você enche O pincel De tinta E vai batendo O pincel Assim ó Arrastando O pincel Ó Vai ficando Assim Meio Rústico Aqui também A gente tem Um galinho Ó Ele não Só não pode Ficar assim Transparente No lugar E muito forte No outro Então aí Você tem que Manter Uma coerência E outra coisa Esse cabinho Ele nunca vai ser Grosso Ali na ponta E fino Aqui no pé Então ele Sempre vai ter Ele vai começar Começa De baixo E vai Subindo Porque aí A tinta vai saindo Do pincel E vai ficando Mais grossinho Embaixo E em cima Vai ficando Mais fininho Aí depois Que você põe O sépia Eu gosto De fazer na hora Você vem Com um pouquinho Do branco Olha como Parece que tem Uma neve Caída ali Em cima Eu estou colocando Todos Para o lado De cá Onde está chegando A luz Todo o branco A iluminação Às vezes Só arrastar O pincel Mas não coloque Exatamente Em cima Coloque um pouquinho Para cima Bom É assim Que eu vou fazer Todos os cabinhos Todos os galhinhos Essas folhas Aqui do azivinho As pontinhas Elas são durinhas Como É como espinho Mesmo E Eu vou trabalhar Essas folhas Da seguinte forma Eu vou usar O verde oliva Para fazer Aqui ó A área de sombra O pezinho Da folha Sempre vai ficar Escurinho Tá Aí Você viu Que eu coloco Uma linha Eu estou trabalhando Com o pincel Número 6 Ele está bem Aparadinho E eu coloco Aqui ó Essas ranhuras Quando a gente Quer dar Impressão De espinho De coisa Assim Agressiva A gente Não mistura Muito Não suaviza Muito Então Eu vou deixar Eu coloquei Só dois Mas isso É só Para marcar O lado Para onde Você tem Que puxar Essa ranhura Mas você pode Pôr dois Três Quatro Tá Olha Aí Agora Eu venho Do lado De cá Onde tem Esse espinho Eu puxo Também Ó Aqui a ponta Já vou sujar Aqui Dar uma esfumada Você viu Que sobrou Espaços Né Aqui ó Aqui a ponta Aqui a ponta Aí eu junto Aqui Que é uma A ponta E eu junto Aqui Olha Sobrou espaço Ali E sobrou espaço Aqui Eu vou usar O camurça Neste espaço Ó Coloco ali Fazendo contraste Com aquela linha E vou espalhando Ele Ele vai Entrando No oliva E eu não Vou tirar Essas Pontas Tá vendo A gente Só Passa o pincel De leve Em cima E tem que Tá molhado Tá Porque se tiver Seco Você não vai Conseguir mais Esse efeito Vai fazendo De pontinha Pontinha Fazer mais Isso daqui Eu tenho A linha De oliva Que foi Pra lá E agora Eu ponho A linha De camurça Pra cá Você pode Fazer Essa folha Do natal De mil Essa folha Da Fazer De mil E uma Formas Tá Cada vez Eu procuro Fazer De uma Cor Diferente Pra você Ter opções Então Ah Lu Não gosto De folha Assim Queimada Tá bom Faz a folha Bem verdinha Usa verde Oliva Usa verde Maçã Verde Pistache Verde Musgo Olha aí Temos Várias Opções E agora Eu vou Iluminar Um pouquinho Com O branco Pego Um pouquinho O branco Eu só Coloco Um pouquinho Mesmo E em cima Do camurça O branco Não vai Em cima Do verde Oliva E não Precisa Fazer Aquele Todo Processo Bonitinho Certinho De pinceladas Tá vendo Eu sei Que é difícil Eu sei Que você vai fazer Ah que folha horrorosa Não Não fica horroroso Não Ó Vai colocando Ah depois tem O acabamento Ainda Não se preocupe Vai colocando A tinta E puxando O pincel Solta a mão Deixa Aí cada folha Vai sair Diferente Deixa a mão Bem leve Na hora De puxar E treine Quando você Terminar Esse trabalho Chegar na última folha Você já vai Tá conseguindo Fazer Bem direitinho Bem bonito O efeito Que você quer Agora Eu vou voltar Com o verde Oliva E com o pincel Zero Eu vou fazer Uma ranhura Pro lado Onde tá O branco Né Porque o outro Lado já tem Esses escurinhos Eu vou fazer Umas pontinhas Ó Pontinha Coisa Que com o pincel Número 6 A gente não consegue E posso Até fazer Ops Posso até fazer Aqui ó O espinho Pontinha Tem que ficar Bem Aí Olha Pontinha 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 A ranhura Aqui ó Das Das tentação Da folha Se ele ficou Borradinho Agora Você vem Com esse Com esse Pincel zero Fazendo esse Acabamento Aqui Que é Bem Rústico Tá Não é Aquela coisa Assim que Exige Coordenação Motora Fina Aí A base Da folha Ainda Vou colocar Uma linha De branco Aqui ó Em cima Do verde Oliva Olha Como destaca Assim Olha A gente A gente Tem folha De azevinho E tem A folha Da flor Que não Tem Essas Pontas Ela não É espinhuda Mas eu Marco Do mesmo Jeito Ó Isso aqui É uma Folha Isso aqui É uma Pétala A folha Eu coloco Essas duas Ranhuras Pra diferenciar E pra mostrar O lado Que você vai Puxar A sombra Certo Agora nós Vamos fazer Aquelas três Bolinhas Ali Vou Fazer Uma Por uma Primeiro A que tá Por baixo Você consegue Identificar Qual das três Está Mais Embaixo Esta Aqui Por que Olha como Ela tá faltando Um pedaço Aqui desse lado A bolinha Inteira Estaria Aqui Mas ela Tá lá Por trás E aqui Também É um pedaço Pequeno Mas ela Tá por trás Daquela De lá Então eu Vou preencher Inteiro Com vermelho Vivo Você pode Usar Também O tom De vermelho Que você Mais gosta Até o Vermelho Carminho Púrpura Só que eles Vão puxar Pro rosa Quando você For iluminar Com o branco Agora eu Vou usar Um pouquinho Do sépia Tô usando Pincel Número 6 Pouco 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 Tá Porque é Só pra Fazer Uma sombra No lugar Onde a Bolinha Está Por trás Olha Coloquei Vou Sumindo Com essa Tinta Dentro Do vermelho Mais um Pouquinho Eu não Vou fazer Um contorno Com o escuro Eu vou Colocar um Escuro Aqui Ó Ele Fica Paralelo A linha E Eu vou Dar uma Esfumada Enfim E vai Ficar Assim Arredondado Por mais Um pouquinho Porque parece Que não Tá nem Dando Pra enxergar Olha Eu vou Eu vou Iluminar Com um Pouquinho Do branco Mesmo Coloquei O branco Coloquei Um ponto E eu Tô deixando O pincel Bem leve Tá vendo Vai ficar Assim ó Meio Manchadinho Um detalhe Só No centro Aqui nesse Caso Não Em cima Do sépia Tá Nunca Em cima Do sépia O pincel Tá sujinho Eu vou Fazer aqui ó Um pouquinho De branco Também Pronto Agora eu vou Preencher A próxima Se você Perde Um pouquinho De tempo Pra descobrir Quem tá Por trás E quem tá Por cima Você vai Adiantar O seu trabalho Porque aí Você vai fazer Com segurança E quando você Termina Uma A outra Já ficou Pronta Se você Faz Primeiro A que tá Por cima Quando você Vai fazer A que tá Por baixo Geralmente Dá uma Borradinha Na outra Que já Estava Pronta Aí você Tem que Voltar Pra consertar E aí É que você Perde O seu tempo Um pouquinho De sombra Você viu Que ela tá Só Aqui ó Por trás Desse lado Ela tá Por cima Desse lado Ela tá Por cima E ali Ela tá Por cima Eu vou Colocar Um pouquinho De sombra Aqui ó Paralelo E vou fazer Esse movimento Por que que eu tô Colocando essas Sombras E essas luzes Porque essa Bolinha Ela tá Maior E aqui A gente não pode Ter sombra Aqui temos luz Eu vou puxar Um pouquinho De sombra Aqui ó E aqui A gente vai Sumindo Com isso aqui Quando a bolinha É bem Pequenininha Eu só faço Vermelhinho E um contorninho Às vezes Um pouquinho De Um pontinho De luz Mas quando é Maior Vale a pena A gente trabalhar Um pouquinho Mais Vou passar Um pouquinho Mais de vermelho Aqui Só pra Mostrar Ó Que tá Por cima E agora A última Que ficou Por cima De todo Mundo Se você Quer fazer Uma bolinha Ah Esqueci de Pôr o branco Ali Vou colocar Ainda Se quiser Fazer Uma bolinha De natal Daquela Bolinha De pendurar No pinheirinho Você pode Fazer Desse Mesmo Jeito Aqui Só que Você faz Com outras Cores Junto Vai Ficar Colorido Pra Ficar Colorido Ó Vou colocar Essa Sombra Porque aqui Ela não tá Por cima De ninguém Eu vou colocar A sombra Aqui ó Por que que eu tô Jogando as sombras Pra esse lado Porque no meu trabalho Eu tô imaginando A luz Entrando Da esquerda Pra direita Então pra ter Uma coerência Todos vão receber Essa sombra E essa luz Ó Sumiu Ali Lava o meu pincel E vou colocar Um pouquinho Um pouquinho De branco Pontinho Colocar ali E colocar aqui Vou batendo O pincel Não é pra Esfregar Porque se você Esfregar Ele vai sumir E vai ficar Um tom rosado Né O vermelho De pouquinho De pouquinho De pouquinho Pronto Acabou Um pouquinho Do branco Aqui Um pouquinho Do branco Aqui Podia até Deixar o pontinho Mas eu prefiro Dar uma esfumadinha Agora sim Vamos pôr o ponto Ó O ponto de brilho Podemos pôr Aqui ó Dois Três Três Pontinhos Podemos pôr Aqui E podemos pôr Aqui Comece sempre no meio Daí vai pra lá E pra cá E isso não pode ser Um dois Três Quatro Tá Tem que ficar irregular Aí Podemos até Colocar assim Tipo Dois Pontinhos E essa Bolinha aqui Mildinha Eu vou preencher Assim ó De grupo Tô preenchendo Com o pincel Zero Porque no meu desenho Aqui Elas não ficaram Muito redondinhas Então agora Eu vou acertar Ó Preenchi com zero Eu pego o sépia E eu vou fazer Literalmente Um contorno Porque eu vou Colocar o glitter Depois E aqui Nem adianta Fazer muita luz Muita sombra Porque no contorno O glitter Vai aparecer Bastante Quanto mais escurinho Mais ele vai Realsar Então eu vou Deixar escurinho E vou colocar Um pontinho De branco Em cada uma Ó Fazer só isso Agora eu vou Adiantar todo o trabalho Vou fazer as folhas Do azivinho Vou fazer As bolinhas vermelhas E essas outras Maiores Já volto Mostrando pra você Olha aqui Aqui nós temos Duas folhas Essa está por cima Então olha como eu Abusei do branco E ainda posso fazer Até o espinho Com o branco Viu? Agora vai mostrar Bem a luz E a sombra Olha aqui nós temos Uma meia folha É só a metade De uma folha Como a outra Que eu já te mostrei Você vai pôr a sombra Vai pôr o camurça E vai pôr o branco E depois faz o contorninho Não tem segredo Olha como está ficando Agora nós vamos fazer Estas folhas aqui Elas são folhas Da flor Não são dessas folhas Do azivinho Então nós vamos mudar a cor Primeiro eu vou preencher Com verde musgo Usando o pincel número 6 Pronto Já preenchi Agora eu vou fazer Uma sombra aqui Com o verde pântano Se lembra que eu falei Que esse espaço aqui Ia ser bem escuro Então ó Eu vou trazer O verde pântano Da folha Até embaixo Aí Agora vai subindo E sumindo Eu vou colocar Aqui também Um pouco As entranhas Do trabalho Geralmente são bem mais escuras Para fazer essa folha Você viu que eu deixei Aqui a ranhura Né Primeira coisa Você faz a ranhura E você Puxa Aquela tinta escura Para o lado Que eu deixei a ranhura Para não se perder Segundo Aqui ó Toda essa parte A folha está por trás Então vai ficar Mais escurinho Aqui também Ficou por trás Da pétala Então eu já vou deixar Um pouquinho mais escurinho Aí Agora vamos fazer A sombra Desta outra Todo lugar Que está por trás Fica mais escurinho Ó Assim Agora eu vou passar A linha Do centro E vou puxar Para lá Para eu não esquecer Eu posso Trabalhar Com esse restinho De tinta Do lado oposto E puxar Para dentro Olha como que vai ficar Um arranhado Aí Agora eu vou lavar O meu pincel Na verdade Acho que vou pegar Um pincel menorzinho Quero deixar Essa folha Bem marcada Peguei o número Dois E eu vou usar O verde Soft Você pode usar O erva doce O marfim Tá Você pode usar Outro tom de verde Aqui também Não tem problema Eu vou fazer Aqui eu tenho A linha escura Eu vou fazer paralelo Com a linha escura Uma linha clara E vou puxar Para o lado de lá Ó Vou deixar assim Meio arranhado Aqui só limpando O pincel Porque é uma área De sombra Não vai aparecer Muito a luz Agora eu vou Colocar aqui Ó E vou puxar Entre Esses escuros Ela vai ficando Assim meio rajada Rajada Há tanto tempo Que eu não ouço Essa palavra Esse termo Ó Tá bom Esse vai ser o estilo Que eu vou usar Nessa folha Essa daqui A linha escura Eu faço Uma linha paralela Não tire aqui de baixo Porque aqui tem sombra Então você comece Um pouquinho Para cima Depois pode fazer assim Ó Sumir Com aquela tinta Agora eu vou puxar Aqui Eu tenho escuro Tenho escuro Aí eu vou puxar O claro Ela vai ficar Meio riscada E com mais um pouquinho De tinta Eu venho aqui Do outro lado Nos intervalos E vou puxar Para dentro Aqui Eu venho com o pincel Ajeitando Aí Agora eu vou usar O pincel zero E o pântano E vou fazer Um acabamento Embora eu ainda Não tenha colocado O branco Aqui na casa Mas eu vou fazer O acabamento Assim mesmo Para mostrar para você Se for necessário Depois Eu ajeito A folha Novamente Aí Não é um contorno Reto Tá vendo Eu faço Um Zigue-zague E não coloco Inteiro Não precisa Agora para lá Eu tenho que marcar A ranhura Porque A gente não tem Para cá Já tem Aí Eu vou fazer As Uma Duas Três Quatro Folhas Aqui E já Mostro Para você Aí você Confere Para fazer A sua Olha Como ficaram As folhas Eu vou Escurecer Um pouquinho Mais Esse cantinho Aqui Também Com o Pântano E aqui Eu até Já escureci E outra Coisa Aqui Também Coloquei Um pouquinho Da tinta E vou Puxando Isso Deixar Mais escurinho Aqui A mesma Coisa Puxar Aqui Em cima Dos cabinhos Já estão Secos E aqui Já está Escurinho Agora Nós vamos Para a flor E eu vou Fazer Primeiro Essa flor Aqui Que está Por trás Eu vou Usar O branco O siena E o sépia Para fazer As pétalas Usando O pincel Número Dois Eu vou Começar Colocando O siena Vou começar Por essa pétala Aqui Que está Por trás De todas Você viu Que ela tem Um recorte Então Eu vou Colocar O siena Assim Depois Aqui Ela está Por trás Siena Por trás Do botão E por trás Desta outra Pétala Aqui Sobrou Um espacinho Né Lavo Meu pincel E neste espaço Eu coloco O branco Aqui Tem o linha Aqui Não tenho Então eu coloco O branco E venho Fazendo Esse movimento Tá vendo Como vai puxando Pra cima Do siena E vai Misturando É esse Efeito Que a gente Quer Aí Pássio Fácil Agora Agora Vou fazer Essa daqui Também Começo Com o siena Vou colocar o siena Aqui Mais pro lado Esquerdo Aqui E atrás Atrás Cada Cada vez Cada vez Que a gente Faz Uma coisa Assim Que é Meio Solto Meio Jogadinho Fica Diferente Do outro Agora Essa pétala Aqui Que tá Toda Enroscada Siena Aqui Vou puxar Um pouquinho Pelo Meio Siena Aqui Ó A área De sombra Definida E depois Aqui Um pouquinho Ali no meio Meu pincel Tá muito Sujo De tinta Então eu vou Tirar o excesso Aqui Já Fazendo Um pouquinho Da sombra Da outra Pétala Pronto Limpei O pincel Agora Eu venho Com o branco Aqui Fazendo A beiradinha Entro Um pouquinho Do outro Lado A mesma Coisa Faço A beiradinha E entro Um pouquinho Agora Aqui A linha Vai ser Bem retinha Porque Isso daqui É a beirada Olha Aí Viro O pincel Com a tinta Pra lá E já Faço Aquela Beiradinha Da dobra Pontinha Branquinha Venho Limpando Meu pincel Olha Aí A pétala Dobrada Agora A próxima Vai ser Essa daqui Ela Tá Por trás Desta Então Vamos Manter Essa área Aqui Mais escura E ela Ficou Assim Meio Muito Clara Vou pôr Um pouquinho Do Quer dizer Ficou Muito Espaço Claro Vou pôr Um pouquinho Do siena Aqui Pincel Limpo Coloco O branco Aqui Já Você pode Fazer Essa flor Aqui Em outras Cores Também Eu tô Fazendo Aqui Imaginando É porque Eu tenho Siena No meu Barrado No paninho Aqui Do Natal Então Eu quis Fazer A flor Siena Pra Puxar Um pouco Pra Combinar Um pouco Se você Fizer De Vermelho Ah Eu amo Vermelho Eu acho Que vai Ficar Bem Bonito Agora Essa Daqui Que Tá Toda Retorcida Primeiro Ela tá Por Trás Desta Então Aqui Vai Ficar Escuro O Miolo Vou Puxar Um Pouquinho Aqui Pelo Meio E Um Pouquinho Aqui Por Trás Por Trás Da Linha Limpei O Pincel E Agora Aquela Linha Por Lá Aqui Eu tô Trabalhando Assim Com Pincel Tá Vendo Agora Eu vou Virar O Pincel Eu Coloco A Tinta Pra Lá E Faço A Linha De Fora Aqui Ó A Tinta Pra Cima Fiquei Tinta Demais E Aqui Eu não Posso Trabalhar Assim Eu tenho Que Por Essa Tinta Pra Fora Olha Como Eu consigo Fazer A Linha Vou Tirar O Excesso De Tinta Vou Lavar Pincel Pra Poder Dar Uma Esfumada Aqui Dentro Prontinho Vamos A Outra Aqui Nós Temos Uma Bem Mais Complexa Ela Tá Cheia De Pétalas Começo Por Esta Ela Ficou Por Trás Por Trás E Aqui Eu Tenho Um Recorte Eu Vou Colocar A Sombra Por Trás Também Aqui Por Trás Vou Puxar Um Pouquinho Aqui Limpando Meu Pincel E Agora O Branco Você Viu Que Eu Não Estou Misturando Muito Eu Eu Só Dou Um Pincel Ad Deixando Aquele Arranhado Aquele Mal Misturado Que Depois Aqui Também Eu Vou Colocar O Glitter E O Glitter Vai Eu Colocar Todo Contorno Quem Não Gosta De Glitter Não Precisa Pôr Tá Agora Eu Vou Fazer Esta Daqui Que Tá Por Trás Também Um Pouquinho Aqui Limpo Pincel Termina De Preencher Com Branco Lavo Pincel Quando Eu Tô Com Branco No Pincel Eu Lavo Pra Pegar O Siena Porque Senão O Siena Já Vai Ficar Desbotadinho Esta Aqui Agora Por Trás Por Trás Vou Deixar Aqui A Sombra Por Trás Também E Desse Lado Eu Subir Com Um Pouquinho Aqui Limpando O Meu Pincel Aqui Bem No Meio Já Vou Colocar A Sombra Nesta Daqui Que Tá Por Trás Também Fazer De Duas Que Já Adianta Aí Agora Eu Vou Colocar O Branco Aqui Aqui Dou Uma Esfumadinha E Aqui Também Vou Entrando Com O Pincel Sujinho Isso Vai Dar Uma Clareadinha No Siena Esta Eu Vou Colocar O Branco Aqui Desse Lado Onde Está O Espaço Venho Limpando O Pincel E Já Vou Colocar Aqui Do Lado Esquerdo Do Lado Esquerdo Do Risco Que Eu Tinha Dividindo Ela No Meio Limpo 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 Pronto Lavo O Pincel A Próxima É Esta Ela Está Por Trás Aqui Dessas Duas E Por Cima Dessas Então Eu Vou Puxar Aqui Pelo Meio Depois Eu Vou Colocar Um Pouquinho Da Sombra Aqui Pro Lado Esquerdo Lavei Meu Pincel Porque Tinha Muita Tinta E Agora Vou Fazer O Branco Tinta Assim Pra Fazer Desse Lado E Tinta Assim Pra Fazer Desse Lado Pontinha Bem Branquinha Aqui E Pronto Agora Vamos Fazer A Outra Vou Fazer Essa Daqui Que Tem Um Pedacinho Por Baixo Daquela Tem Uma Linha Aqui Que Eu Vou Colocar Por Trás Um Pouquinho De Sombra Pincel Bem Limpo Termino De Preencher Com O Branco Verde Ainda Tá Meio Úmido Esverdeou Um Pouquinho Ali Mas Não Faz Mal É Muito Pouco Não Vai Dar Nem Pra Perceber E Aqui Eu Trago Uma Linha De Branco Até Mais Embaixo A Outra Esta Aqui Ela Tem Uma Bela De Uma Dobra Então A 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 Aqui Também Vou Subir Um Pouquinho Mais Aqui Deixando Espaço Para Trazer O Branco Aqui E O Branco Ali Ó Aqui Tem Tem Que Ficar Bem Branquinho Porque Ela Tem Que Mostrar Que Tá Por Cima Daquela A Dobra Eu Viro Pincel Ó Deixa A beiradinha Bem Branquinha Vou Trazer Até Embaixo Aqui A Linha Vou Pôr Um Pouquinho De Siena Ali Depois Só Essa Flor Aqui Já Daria Um Arranjo Lindo Se Você Fizer Ela De Vermelho Ficaria Um Arranjo Lindo De Natal Eu Vou Usar O Pincel Zero Com O Branco Só Para Fazer O Acabamento Aqui Ó Que Esse Que Eu Estou Trabalhando Aqui Ele Tá Bem Grande Pronto Agora Vamos Outra Que Virou Pra Lá Eu Vou Colocar Aqui Ó No Cantinho Ela Tá Por Baixo Dessa Trago Pelo Meio Depois Eu Vou Colocar Um Pouquinho Aqui E Um Pouquinho Aqui O Resto Vai Ser Branco Aqui Eu Tenho Uma Linha De Contraste E Agora Eu Viro O Pincel Pra Lá Pra Fazer Aquela Outra Linha Ali Suavizando Vou Trabalhar Com Zero Também Pra Trazer Essa Linha Aqui Ó Não É A Linha De Fora Que Chega Lá Embaixo É Essa Aqui Essa Linha Ela Morre Por Aqui E Agora Esta Que Eu Vou Colocar Um Pouquinho De Sombra Aqui Puxo Pelo Meio E Depois Um Pouquinho De Sombra Aqui Nesse Lado Posso Trazer Um Pouquinho Pelo Meio Assim Só Pra Não Ficar Aquele Branco Muito Puro Ali Muito Grande Agora A Linha De Branco Desse Lado Dô Uma Esfumadinha Linha De Aqui Aquele Siena Era Só Pra Dar Uma Quebrada No Branco Não Precisa Deixar Ele Nítido Venho Trabalhando Com Pincel Fazendo Zig Zag E Agora Concluo Desse Lado Com O Branco Até Aqui Não Precisa Trazer Até A Ponta Aí Ficou Bem Dobrado Ali Olha Eu fiz Aqui Um Pouquinho De Luz Seca É Assim Você Pega O Branco Depois Que Já Tá Tudo Sequinho Tá Você Coloca De Novo Naquela Área Onde Tá Mais Clarinho Olha Só Você Coloca Pouquinha Tinta Aí Vai Esfumando Pouquinho E Vai Esfumando Você Não Tira A Característica Que Você Deixou Quando Fez A Sombra Só Que Você Deixa Ela Com Aspecto Bem Mais Vivo Bem Mais Nítido Olha Vai De Pouquinho De Pouquinho Se Colocar Muito Não Controla Aí Acaba Preenchendo Tudo E Assim A A A A A A A A A Deixar A Pétala Bem Mais Definida E Com Movimento Tá Agora Eu já Fiz Aqui Eu vou Fazer Um Miolo Para Você Ver Eu vou Preencher Esse Miolo De Amarelo Ouro Agora Eu vou Pegar O Sépia Com 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 Pincel Ainda Eu vou Colocar O Sépia Aqui Ó Bem Na Base Eu vou Fazer Aqui Um Crespinho Fazendo Fazendo Batidinho De Pincel O Miolo Ele Tá Na Frente De Tudo Então O Contorno Aqui É Dele Olha Eu Fiz Uma Meia Lua Em Volta Do Miolo Agora Eu vou Usar O Branco Com Mesmo Pincel E Eu vou Fazendo Tipo Risquinho Só Que Batidinha De Pincel Olha Só Eu vou Fazendo Uma Camada Duas Camadas Três Camadas E Aqui Nessa Parte Eu vou Pegar Um Pouquinho Mais De Sépia O Pincel Vai Ficar Sujinho Só Ó Eu vou Batendo Um Pouquinho Pra Sumir Ali Dentro Do Branco O Amarelo Ficou Mesmo Foi Só De Base Já Fez Todas As Pétalas E Agora Só Lembrando Que Aqui Essa Pétala Ela Tá Passando Por Cima Do Miolo Esse Ladinho Aqui Olha Tá Concluído Agora O Miolinho Vamos Fazer Uma Luz Seca Também Na Neve Da Casinha Aqui Agora Eu vou Usar Um Pincel Número 10 Eu vou Pegar Um Pouquinho De Tinta Eu Vou Colocar Aqui No Pratinho Pra Tirar O Excesso E Eu Vou Passar Essa Neve Só Aqui Na Beiradinha E Não Vou Eu Não Vou Esfumar Muito Não Eu Só Vou Fazer Manchinhas Mesmo Ó A Gente Já Tem Um Fundo Azulado E Todo Manchadinho E Agora É Só Pra Realçar Esse Essa Neve Ó Toda Beiradinha Em Cima Da Porta Aqui Ó Em Cima Da Janela Eu Vou Colocar Também Um Pouquinho De Neve Eu Ainda Vou Colocar O Glitter Aqui Nesse Trabalho Ó É O Glitter Que Você Vai Espremendo E Vai Colocando Assim Só Que Não Vou Colocar Agora Porque Eu Quero Fotografar Primeiro Porque Quando Eu Fotografo Com Glitter Dá Uma Diferença Assim Na Pintura Pra Você Ver Fica Mais Difícil Trabalho Concluído Espero Que Vocês Tenham Gostado Que Aproveitem Bastante Esse Risco Você Encontra Gratuitamente Na Minha Página www.sonalupinturas.com.br Ou No Link Na Descrição Do Vídeo Até O Próximo